Manhã de Natal Vamos lá cantar Nesta manhã de Natal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quanto bem cedinho podia nascer O mundo vai ouvir O que tenho para dizer O dia já vai longe Com o sol a crescer O mundo vai ouvir Que o Natal está a nascer Manhã de Natal Manhã de Natal Vamos lá cantar Nesta manhã de Natal Manhã de Natal Manhã de Natal Vamos lá cantar Nesta manhã de Natal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah O que tenho para dizer O que tenho para dizer O dia já vai longe O que tenho para dizer O que tem para dizer O dia já vai ouvir Que o Natal está a nascer Música Amém. Amém.